Aí tem aquela pergunta já conhecida que a gente faz para as crianças e para os jovens também. O que você quer ser quando crescer? Eu, Demorou, por exemplo, sempre dizia que queria ser cantor. Olha só, e desde cedo adorava tocar violão e tal. Não deu certo. Caiu, o violão quebrou, não tinha dinheiro pra acertar. Aí virei no cultor. Ela não sabe cantar, a gente já viu isso. É, isso a gente já viu. Não precisa recordar essas coisas tristes. Agora, e você, quando você crescer? Ah, Hernandes, o meu sonho, eu quero até olhar o Dodô aqui. O meu sonho é ser assistente de palco do Carlos Hernandes. No Bem na Hora. No Bem na Hora. Vixe! O que é isso? Só por Deus, né? Como era sincero. Você é pessoa falsa? Vixe! Vai lá, vai lá, vai lá. Tem tanta coisa pra você fazer aqui no programa, meu Deus do céu. Geralmente, quando a gente questiona as crianças, as respostas mais comuns são, por exemplo, quero ser professor, jogador de futebol, médico e por aí vai. Mas é raro a gente ouvir alguém dizer que quer ir pra NASA, né? O Miguel tem 18 anos e sonhava em ser físico, mas não da NASA. Mas ele participou de um concurso de redação e acabou sendo escolhido pra ir até a NASA nos Estados Unidos. A Vivi foi até Penápolis pra conferir tudo isso de pertinho. Vem ver. Na sala de aula ou no laboratório de robótica. Em todo lugar, Miguel mantém os olhos atentos e curiosos. Inteligência, criatividade e imaginação. A soma de tudo isso trouxe um resultado incrível pro Miguel. O jovem ganhou um concurso e vai realizar o sonho de conhecer a NASA. A narrativa do estudante de Penápolis foi escolhida entre as 50 redações das escolas que participaram do concurso da Science Days, feira de ciências realizada em Arassatuba. Pra mim era uma coisa assim muito distante, uma possibilidade muito distante, pra mim quase impossível. Tanto que eu comentei com os meus amigos e tudo mais, que eu nem iria participar porque pra mim seria muito difícil. Tem muita gente participando, muita gente boa, muita gente com talento, né? Muita gente que se esforça muito também, que tem muita qualidade na escrita. Eu conheço várias pessoas que escrevem muito bem, então pra mim era assim muito distante. Então eu nem ia participar inicialmente. Eu acabei participando porque de última hora ali ainda dava tempo, eu falei com o professor, resolvi escrever, gostei do texto que eu escrevi. Falei, ah, vou tentar, né? Vou dar uma chance. E acabei mandando ali de última hora e acabou que deu certo. Antes de ir para o concurso, Miguel passou por uma seletiva dentro da escola. Os jurados escolheram sem saber que era ele. A gente fez uma seleção entre as melhores redações do ensino médio. Aí chegaram as três melhores, todas anônimas, a gente não sabia quem tinha inscrito. E olhando as redações, a gente escolheu pela do Miguel. Depois a gente foi comunicado que aquela era do Miguel e seria a única redação nossa que ia participar do concurso. A escola toda ficou muito contente, a cidade ficou muito contente, então a repercussão foi maravilhosa. A gente ficou muito feliz. Miguel sonha em ser um físico. Como cientista, ele tem teorias como a que ele chama de a teoria da consciência. Eu tenho bem definido que eu quero ser pesquisador de física. Essa é a ideia principal, é pesquisador na área da física. Tanto que eu pretendo cursar física e tudo mais, passar pelo mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo mais que eu puder fazer para, no final das contas, pesquisar. Está ajudando o mundo na pesquisa, na parte física, em novas descobertas, quem sabe com teorias novas, com novos instrumentos, novas ferramentas de tecnologia, trabalhar em grandes construções tecnológicas. Então, basicamente, é isso que eu pretendo para o meu futuro. E é com esse jeito espontâneo e com interesse pelo conhecimento que o jovem demonstra que tem vocação para atividades de diferentes áreas. Matemática, física, redação e até música, quer dizer que você tem várias habilidades, né, Miguel? É, eu gosto de fazer muita coisa. Então, tipo, desde pequeno eu sempre quis estudar muita coisa. Tipo, eu tenho muito interesse em aprender coisas novas. Então, eu sempre que eu queria aprender alguma coisa, eu ia atrás de aprender. Então, acabei, ao longo do tempo, desenvolvendo, digamos assim, muitas habilidades em várias áreas diferentes. Deu até para aprender a compor música, é isso? É, acho que compor música não é bem aprender, né? É assim, você... Mais inspiração. É, chega uma inspiração ali, qualquer um pode, né, escrever uma música, assim, quando chega uma inspiração, às vezes você está com alguma sensação. Eu acredito que compor uma música seja muito relacionada a expor um sentimento que você está no interno, né? Então, acredito que seja basicamente isso. Aí você junta com a habilidade de tocar violão, por exemplo, muita gente com a habilidade de cantar, e aí você consegue fazer uma música. Com tantas qualidades positivas, não é difícil conquistar a admiração e o apoio dos colegas de turma. Ele mesmo disse que ele gosta muito de estudar e de aprender, e a gente, assim, não só eu, né, mas bastante gente que estuda com ele há muito tempo, a gente vê todo o crescimento dele, toda essa evolução que ele teve, e a gente vê ainda, mesmo assim, com pouca idade, né, que ele tem, que a gente tem, ele já conquistando coisas tão grandes que a gente nem pensava. Nossa, eu fico muito orgulhosa como amiga, muito feliz por companheira, por ele. Eu creio que ele consiga ainda muito mais coisas, ele vai muito além disso, isso é só o começo para ele. Fomos até a casa do Miguel para saber de onde vem tanta inspiração para buscar conhecimento. Os pais são os grandes incentivadores e ficaram muito orgulhosos do filho ter a chance de visitar a Agência Espacial Norte-Americana. Como eu já escrevo, né, eu achei extremamente importante, fiquei muito feliz por conta disso, pelo fato de eu escrever, pela vitória ser numa redação, estimular sempre a escrita, que é através da escrita que a gente consegue concatenar o que a gente pensa, organizar as ideias que a gente tem. Então, para mim, fiquei muito feliz com a conquista dele por conta da, através da redação, né. Ainda eu estou assim, 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 assimilando tudo isso, porque, assim, se ele, é muito importante, eu sei quanto é importante para ele, né, quanto está sendo importante esse momento para ele. Então, eu nunca imaginei, assim, que pudesse acontecer, mas não que eu não achasse que ele poderia. E ele tem potencial para ir muito longe? Tem, isso eu tenho certeza que sim, porque pela dedicação dele, é, por tudo que ele faz, ele faz, assim, com vontade, assim, com garra, então ele tem potencial para, assim, para crescer muito. Quando voltar da visita, Miguel pretende trazer na bagagem ainda mais conhecimento e vontade de continuar sonhando. Eu acredito que ver tanta tecnologia, ver tudo aquilo que eu sempre gostei muito, que eu sempre tive muito contato, mas só por imagens, só por texto, só por leituras, né, está vendo de perto, assim, é claro que vai, provavelmente, vai passar muito mais a minha vontade de querer trabalhar com isso, de querer pesquisar nessa área, de querer um dia poder estar lá no meio, poder participar dessas construções, de tudo isso. Então, eu acredito que vai ser, vai ter um papel fundamental nessa, digamos assim, como uma motivação muito grande para eu continuar seguindo nesse caminho. Segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção, já que estava ali só para observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião, disso os loucos sabem.